A Paz Bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje, Joel, capítulo 2, versículo 19, está escrito que a provisão divina nos propicia o trigo, o mostro e o óleo. Para nos mostrar que Deus nos sustenta em três planos diferentes, o material, o psicoemocional e o espiritual. Hoje nós vamos falar do espiritual. O irmão Brana, na mensagem à ordem da igreja, parte do parágrafo 9, diz, E recorde-se, Deus espera ver que eu permaneça na palavra. Espero que nesta igreja vocês levem a cabo a palavra. Vem e preserve o espiritual. Porque, recordem, toda a força das trevas do reino de Satanás se tornarão contra você a medida que comece a crescer no Senhor. Paulo disse, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Que todos quantos querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. O diabo nos rodeia através do mundo, porque não somos do mundo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes que eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Dentre as muitas armas de Satanás, vou citar três aqui agora. Primeiro da carta de João, capítulo 2, versículo 16. Por isso temos que nos revestir do Espírito Santo. Romanos, capítulo 13, versículo 14. Somos embaixadores de Cristo. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Satanás anda pela terra e alegra-se em ver os homens. escravizados por imoralidade, pornografia e homossexualismo. Porém, ao olhar para a igreja de Jesus Cristo, ele vê um povo diferente. Então, ele nos rodeia. Nos rodeia porque é maligno. Ele tem um tríplice ministério. João, capítulo 10, versículo 10. A escritura diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Porém, somos protegidos por Deus. Quem está em Cristo não precisa temer o diabo. Está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Ele é covarde. Você não pode se mostrar frouxo, mole. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da luta, da angústia, a tua força é pequena. Como Jesus resistiu a Satanás em Mateus, capítulo 4. Foi com o que está escrito. O diabo foge da palavra de Deus revelada, vivificada pelo Espírito Santo. Uma certa companhia de luz, fazendo propaganda da sua expansão, fixou um enorme cartaz na entrada de uma cidade, dizendo, há mais de meio século que a escuridão foge de nós, como o diabo foge da cruz. O diabo foge da cruz? Eu vejo tantas pessoas com cruz em correntinha e, no entanto, estão endemoniadas. O diabo deveria fugir delas. O diabo não foge de cruz. O diabo foge da mensagem da cruz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que se pertem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Oh, igreja de Jesus Cristo, temos razões para a nossa alegria inesgotável. A alegria que sentimos desce do céu e é a mesma da igreja primitiva. Atos, capítulo 2, versículo 46. Somos povo de Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Livro dos Salmos, capítulo 100, do versículo 1 ao 3. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, Lucas, capítulo 10, versículo 20. Temos o óleo do Espírito Santo derramado sobre nós. Atos, capítulo 2, versículo 17. O Espírito Santo convence o homem. João, capítulo 16, versículo 8. Recebemos a virtude do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo atua poderosamente em nosso meio, desfazendo o jugo do diabo. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Somos um povo privilegiado. Não somos uma gentinha. Temos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Se o nosso nome não for escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, não tem oração de evangelista, de pastor, de doutor e divindade, que faça Deus escrever o nosso nome. Ele foi escrito previamente e nada pode apagar o nosso nome dali. Somos eleitos de Deus pela sua presciência. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos pela presciência de Deus, nosso Pai. Oh, preciosidade! Que maravilha! Preciosa igreja comprada com o sangue de Jesus Cristo lá na cruz. Você tem valor para Deus. Você custou o sangue de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 28. E por mais que o diabo articule suas hostes, suas artimanhas contra nós, a igreja é vencedora. A igreja vence. Porque Jesus disse em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. A igreja edificada na revelação. A igreja que tem o Espírito Santo. A igreja que tem o batismo em nome de Jesus Cristo. A igreja que tem a ceia com pão asmo. A igreja que tem a ceia com vinho. A igreja que tem o lava-pés. A igreja que tem Marcos 16 em processo. Pregar o evangelho. Expulsar demônios. Falar novas línguas. Colocar as mãos sobre os enfermos. E os curar. No nome de Jesus Cristo. Essa é a igreja que ele reclama como sua. Deus, continue vos abençoando. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai. Sustente o teu povo. A tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Reanima aquele que está fracassado. Desanimado, meu Deus. Está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31. Que o Senhor renova as nossas forças. Oh Senhor, atua nesse lar. Atua no coração desse homem. Atua no coração dessa mulher. Senhor, onde houve fogo e agora só está a cinza. O negrume da cinza. Que o fogo volte. Que o Espírito Santo aqueça esse coração. Que está ouvindo essa mensagem. Pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dia virá outra vez o Senhor. Ao céu ele nos levará. Ali cessarão todos males e temor. E Deus tudo dominará. Vivo por fé. Em meu Salvador. Não temerei. É fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, ele me guardará. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Pois o justo vive da fé. Pois salvos confia no seu Salvador. Pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador. Não temerei. É fiel meu Senhor. E em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, ele me guardará. As lutas que tentam os crentes aqui. Oh, não há de ser comparar. Oh, não há de ser comparar. Em glória celeste queremos fluir. Lá no nosso amor. Lá no nosso querido lar. Lá no nosso querido lar. Vivo por fé. E em meu Salvador. E em meu Salvador. É fiel meu Senhor. É fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará